Se você formatou aí o seu pendrive, seu HD externo ou acabou fazendo algumas fotos sem querer aí no seu computador e gostaria de recuperá-las, vou te mostrar um programa sensacional aí com muita alta taxa de recuperação e como você vai fazer isso para recuperar aí os seus arquivos, beleza? Se você gostou do vídeo, fica comigo até o final para você acompanhar como fazer isso. Bora lá! Você está no canal Rapaz, meu nome é Andy, se você ainda não está inscrito, já aproveita aí clica no botão de inscrever-se, ative também o sino lá, marca lá todas as notificações para que não acessem sempre os novos vídeos aqui no canal, tá? São sempre as seguintas, 4h, 6h e 10h da manhã e sempre que sair um vídeo novo você vai ser notificado, perfeito? Então, feito isso, vamos aí para como fazer a recuperação de arquivos apagados ou de alguns dispositivos que você tenha formatado, beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo aí, tá? Onde você pode fazer o download aí desse programa que a gente vai usar, que é o GetData em TFS que é para recuperar aí os arquivos que você apagou ou acabou formatando, tá? Basta você clicar aí no link na descrição, vai ser selecionado uma página aí do Google Drive, link direto, tá? Só clicar para baixar que você vai conseguir aí fazer o download, beleza? E aí você vai baixar este arquivo aqui, basta agora você clicar aqui com o botão direito do mouse e em extrair aqui e ele vai gerar essas duas pastas aqui, tá? Portanto, se você tiver aí o pendrive formatado, né? E ele for faixa 32, você até conectar o meu pendrive aqui para te mostrar o que vou conectar ele aqui, ó Inclusive eu vou formatar ele para mostrar para vocês E você vem aqui no botão direito do mouse do seu pendrive, vem aqui em propriedades E aqui você está vendo, ó, sistema de arquivo, tá? No meu caso do pendrive aqui, ele é o NTFS Se o seu for faixa 32, caso você esteja usando em uma HD externa, queria recuperar uma HD externa Ou um pendrive, você faça isso para você identificar qual o sistema de arquivo Se for faixa 32, tá? Você vai instalar o executável aqui desta pasta Se for NTFS, assim como no pendrive aqui, você vai instalar o desta pasta aqui, perfeito? Então, ó, vou clicar aqui em cancelar, vou fechar Vou fechar esta aqui também E vou executar aqui, ó Vou abrir aqui a pasta Vamos clicar aqui, ó, em setup Executar com administrador, tá? Posso clicar aqui em sim E vamos clicar aqui em next Vamos clicar aqui em yes Next, next Posso clicar aqui em next novamente Mais uma vez next E só aguardar ele copiar Ele rapidamente instala ele, é bem levinho E pode ver que é bem fácil de fazer a instalação, perfeito? Posso clicar aqui em finish E nós vamos precisar registrar aí, tá? Para isso, você vai vir aqui em este computador Botão direto do mouse, vem aqui em propriedades Aqui em propriedades, você vai ver qual é o tipo de sistema operacional do seu computador, tá? Se é 64 bits ou 32 bits Pode fechar, volta aqui na pasta, reg fire E aí você vai executar o que for referente ao seu computador Como você viu, não é 64 bits Eu vou executar isso daqui Posso clicar em sim Se o seu for 32, basta você executar o de cima, tá? Vou clicar aqui em sim Posso apertar ok Perfeito Agora a gente vai abrir então aí o programa Então clico com o botão direto do mouse aqui, ó Executar como área do mostrador Aperto sim E ele já vai abrir então pra gente aí o programa, tá? E pode ver que também é bem tranquilo Antes de seguir aqui Eu vou pegar o meu pendrive Eu tenho algumas coisas aqui dentro Eu vou colocar, vou colocar uma imagem aqui Deixa eu pegar uma imagem qualquer E eu vou copiar, na verdade eu vou copiar esse vídeo aqui que eu achei Um vídeozinho do Bob Esponja, pequenininho, né? Aquele vídeo de uma hora depois Aquele meme do Bob Esponja Deixa eu até esperar ele copiar aqui E vou abrir pra vocês aqui qual que é o vídeo, tá? Então deixa eu arrastar aqui esse negócio pra cá Posso fechar esse aqui por enquanto E vou executar ele aqui, ó Pra mostrar pra vocês, ó Beleza? Então esse é o vídeo que eu botei aqui dentro, tá? Além dos outros arquivos que eu tenho aqui Que é o pendrive de instalação aí do Windows 10 Então eu vou formatar esse pendrive Eu vou clicar aqui no botão direito Vou clicar em formatar Vou deixar aqui a formatação rápida mesmo No TFS Vou clicar aqui no iniciar Vou apertar OK E vou só aguardar ele aí Formatar o computador O pendrive, né? Pra gente prosseguir então Com a recuperação dos arquivos desse dispositivo, tá? O processo vai ser o mesmo aí Que você fazer tanto no HD externo No seu próprio HD e no seu computador, tá? Lembrando que se você for fazer isso aí No seu computador, no seu HD É interessante que vocês tenham aí Ou uma outra partição do seu computador Ou que você faça com um pendrive Ou com um HD externo Que a sua taxa de recuperação Ela consegue ser maior Quando você tem um outro dispositivo aí Pra que você possa fazer Essa transferência dos dados, tá? Então, se você puder fazer dessa forma Vai te ajudar, beleza? Outra coisa também é Quanto mais rápido você fizer esse processo De recuperação dos seus arquivos Depois que você escolheu Ou tenha formatado Maiores são as chances De você conseguir recuperar os dados, tá? Quanto mais tempo você demorar E for fazendo algumas outras alterações Aí no HD E salvando mais coisas Do seu pendrive Mais difícil é a chance De você conseguir recuperar os seus arquivos Portanto, a oportunidade já está formatada Agora eu vou executar aqui novamente Como administrador O GetDataback, tá? Vamos clicar aqui em sim E aguardar ele que ele abra E aqui você tem as opções, tá? Estão aqui em inglês Mas eu vou tentar identificar aqui Tudo aqui pra vocês Essa aqui está falando Que se você não sabe, né? Você vai usar as padrões As configurações padrões Aqui ele vai fazer um escaneamento rápido, né? E aqui, ó Para quando o seu sistema de arquivo, né? Foi danificado Ou formatado Apenas formatado aí O seu dispositivo, tá? Não foi instalado em um outro sistema Sobre, né? Nem nada Neste caso Eu irei usar esse daqui, né? Que é o caso do pendrive Apenas formatei ele, tá? Esse caso aqui É caso você tenha formatado O seu computador E instalado em outro sistema Em cima Não fez o backup antes Esqueceu de fazer o backup antes E acabou perdendo seus arquivos Então você pode usar esse método aqui Que pode te ajudar E a recuperar bastante coisa, tá? Eu já usei esse programa Pra esse caso, tá? De situação Assim que acabou de fazer o backup A instalação, né? Não tinha instalado muita coisa De programa ainda Nem usado O computador Pra salvar arquivos Então eu usei isso aqui E consegui recuperar Muitos arquivos aí Pra pessoa Depois desse procedimento, tá? E aqui é pra quando Você apenas eletou O arquivo aí Do seu computador Cada processo desse De acordo com a necessidade Pode demorar mais Ou pode demorar menos Então realmente Pode demorar, tá? Você tem que ter uma certa paciência Pra que ele faça esse processo Quanto mais aprofundado Pra essa tela Como eu digo Como eu tive que tirar o meu pendrive Eu tô acabando usando aqui o touchpad E aqui pelo touchpad Eu acabo sofrendo pra mexer Então primeiramente Vamos procurar Vamos procurar Aquele arquivo Aquele arquivo Aquele MP4 Pra ver se a gente consegue recuperar Deixa eu ver se ele tá aqui nessa pasta Eu não achei Na verdade nem lembro O cara humano que ele tava antes Vamos ver aqui no suporte Aqui não pode tá Deixa eu ver Aqui embaixo Aqui embaixo Encontra ele RSTU Bom, aqui neste Eu não encontrei Então eu vou voltar E vamos tentar Nesse de baixo Aqui, tá? Vamos aqui Clicar em next novamente Vamos aguardar ele carregar E vamos dar mais uma vez Procurar Opa, ele já tá aqui Ele tá entrando na pasta Sem necessidade Essas pastas provavelmente São de outros diretórios Quando ele tá com esse arquivo Vermelho aqui Isso é um arquivo de sistemas Tá? Bom, enfim Se ele tiver algum arquivo Com a linha traçada Como você pode ver Aqui embaixo Nas legendas Linha traçada É arquivo deletado Arquivo comprimido Sistema Arquivo oculto E arquivo somente leitoso Mas eu vou tentar Apenas este arquivo Aqui do MP4 Você poderia extrair toda a pasta Mas por enquanto Eu vou tentar só este daqui Vamos identificar Se o arquivo está ok Beleza? Então a gente vem aqui Em copy Seleciona onde A gente quer recuperar Vou deixar aqui mesmo No desktop Vou clicar aqui Aqui ok E vou aguardar Ele já corrigiu Já trouxe aqui o arquivo Vamos executar Você vai funcionar E tá aí O arquivo Perfeitamente recuperado Beleza? E aí você pode identificar Que tem várias outras coisas Aqui E você vai pesquisando No seu HD externo No seu computador Ou no seu pendrive Pra você recuperar Perfeito? Então como vocês viram aí É bem tranquilo Com essa recuperação Espero que você tenha conseguido E recuperar o seu arquivo Que seja muito importante Pra você Seja uma foto Ou um arquivo de TCC O que for Ou se vários arquivos Do seu computador Ou se você tiver Então mara que você tenha conseguido Com esse processo Recuperar os seus arquivos Se conseguiu Deixe um comentário aí embaixo Fala se deu que o incerto Se conseguiu uma parte Fala aí quanto Se você viu Maior a margem Ou mais ou menos De quanto por cento De recuperação De seus arquivos Que você teve Beleza? Se gostou do vídeo Não esquece Deixe um like Compartilhe com algum amigo Que você sabe Que também possa gostar Desse vídeo E ser ajudado De alguma forma Então obrigado Por ficar até aqui Valeu Até o próximo vídeo Abraço